E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal aí, eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal se não é inscrito, ative o sininho da notificação também para não perder nenhum vídeo. Bom, vamos lá analisar esse jogo do Palmeiras, né, Palmeiras e Bahia. E antes de começar o jogo, eu estava bem calma, bem de boa, falei assim, ah, não vou me estressar, né, seja o que Deus quiser, para mim o campeonato já está mesmo perdido, né, eu falei, não vou me estressar. Aí começa o jogo, né, aí eu vejo a escalação do Palmeiras e já vejo o Deverson escalado como centroavante do Palmeiras. Aí eu já começo o jogo já estressada, porque só de ver o Deverson como centroavante, titular, né, já dá vontade de desligar a televisão e fazer outra coisa. Por fim, começa o jogo e eu acho que o Palmeiras teve aí uns 10 minutinhos no primeiro tempo, mais ou menos, mas se perdeu por completo depois. Principalmente, né, bom, o Palmeiras tomou o gol no finalzinho, mas o Palmeiras deixou o Bahia dominar a partida completamente, parecia que o Palmeiras estava perdido. E a pergunta que fica, por quê? Por que o Palmeiras não entra nos jogos com a mesma intensidade que entrou no segundo tempo? Por que o Palmeiras precisa tomar um gol para acordar? Por quê? O Palmeiras tomou um gol, né, ridículo, para mim foi ridículo, porque a posição do Deverson, gente, o Deverson não serve nem para fazer gol e nem para ajudar ali na barreira, gente. Ele virou de lado, não, aquilo para mim foi, eu comecei a dar risada. Por que eu vou fazer o quê? Eu vou chorar? Vou me descabelar? Eu não aguento mais, comecei a dar risada. Eu falei, até publiquei aqui no meu Twitter, inclusive para quem não me segue, segue aí que às vezes durante o jogo eu posto algumas coisas lá. Eu comecei a dar risada e eu postei lá que às vezes, né, para quê que eu vou assistir um show de stand-up se eu posso assistir o Deverson com a camisa do Palmeiras? Eu dou risada a mesma coisa, eu nem consigo mais sentir ódio desse jogador, que ele abriu, né, a barreira, em vez dele fechar, não, ele abriu, virou de lado, ele achou que de lado ele ia ficar mais gordo do que de frente e simplesmente nós tomamos o gol, né, no finalzinho já do primeiro tempo. Então foi isso, o primeiro tempo do Palmeiras basicamente nada, só a ligação direta. E tenho uma outra pergunta para vocês, o que mudou do time do Felipão para o time do Menezes? Eu quero saber o que mudou, o que foi diferente aí, né, de um técnico para o outro. Eu vou dar a minha opinião, logo quando o Menezes foi contratado nos primeiros jogos do Palmeiras, né, eu vi uma diferença em campo, então, tipo, o Palmeiras começava tocando a bola ali, bonitinho, né, as ligações diretas tinham parado, então eu falei, pô, já mudou o estilo de jogo do Palmeiras. Gente, agora tá da mesma forma e nós só não estamos pior, eu falo isso mesmo, nós só não estamos pior, nós estamos lá em segundo colocado, nós só não estamos pior por duas coisas, porque a diferença dos outros pontos, né, o Santos que tá um pouquinho mais encostado no Palmeiras, mas se você for comparar a diferença do Palmeiras de pontos para os outros times é muito grande, eu acho que para o Corinthians até de 18 pontos, se eu não estou enganada, e uma outra coisa, nós só não estamos piores, piores, porque, por incrível que pareça, no primeiro turno aí, né, o Palmeiras conseguiu uma pontuação muito alta, inclusive era com o Felipão, então, pelo Felipão ainda, pelo que o Palmeiras jogou no primeiro turno, pelos pontos que o Palmeiras conseguiu no primeiro turno, nós não estamos pior, senão nós nem estaríamos ainda já garantidos para Libertadores o ano que vem, né. Por fim, então aí no segundo tempo, o Palmeiras parece que quis acordar, o Borja entrou no lugar do Deverson, que, nossa, o Borja jogou, sim, fez mais do que o Deverson, né, fez o gol, merecia o gol, fez o gol, e quase fez um gol de barriga também, que não conseguiu ali, tocou na mão do goleiro e saiu, e o Palmeiras sufocou, 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 mas não conseguiu fazer gols, por quê? Porque nós temos um elenco incompetente, um elenco que vai, tenta criar, não consegue, quando consegue, não consegue finalizar e não consegue fazer o gol, assim foi o Willian e o Lucas Lima ali no final, o gol que o Willian perdeu, o Dudu ainda ficou balançando a cabeça, se eu sou o Dudu, eu saio do jogo na hora, porque, gente, se é um zagueiro, né, um lateral, perder um gol daquele que o Willian perdeu, tudo bem, mas o Willian, um atacante, perder o gol sozinho, sozinho, com o gol praticamente aberto ali, eu não consigo me conformar, parece que o time do Palmeiras não treina finalizações, então, gente, é uma, é muita coisa no time do Palmeiras, sabe, parece que é um time que não treina, descansou a semana inteira e entra da mesma forma, parece um time cansado, o que me deixa mais irritada disso tudo, sabe o que me deixa mais irritada? É que, gente, são jogadores bons individualmente, não são jogadores ruins, tá, eu não vou dizer, nossa, jogadores excelentes, tá, mas comparado com o que a gente tem de jogadores aqui no mercado, no Brasil, são jogadores bons, o que, qual é a do Palmeiras? Preguiça, preguiça, às vezes o Palmeiras entra com salto alto, achando que vai ganhar o jogo a qualquer momento, e por isso entra com essa preguiça toda, não sei, porque o que o Palmeiras apresentou em campo no segundo tempo, se o Palmeiras tivesse apresentado no primeiro tempo, nós não teríamos perdido, nós não teríamos empatado, nós não teríamos, nós teríamos ganhado esse jogo do Bahia, porque o Palmeiras foi muito superior no segundo tempo, então, essa parte é que me deixa revoltada, o que acontece com o time do Palmeiras? Essa preguiça, sabe, essa falta de vontade de jogar futebol, que parece que vai ganhar o jogo a qualquer momento, sabe, eu não sei, e também o que me deixou irritada, o que me deixa irritada é que o Enes não tenta nenhuma variação, não tentou nenhuma variação, gente, o Palmeiras perdendo o jogo, é, estava perdendo já, em 20 minutos, o Palmeiras estava perdendo o jogo, e nós com dois volantes, e a gente com dois volantes em campo, precisava, não era hora de tirar um volante ali, sei lá, bota atacante, meu, tem que fazer gols, não, ganha, perdendo o jogo, precisando fazer gols, e a gente com dois volantes, Thiago Santos, Bruno Henrique ali, então, o Menezes não tem uma variação, sabe, o Menezes não tem essa variação e isso me deixa irritada, é algo que o, que acontecia muitas vezes também com o, o Felipão, né, eu acho que até foi o, o porquê aí, o dele ter sido mandado embora, mas infelizmente, gente, não vejo muita diferença de um técnico, não está mostrando muita diferença ainda de um técnico para o outro. O planejamento 2019, por mim, já tinha começado há uns, há uns, há um mês atrás, o planejamento 2020 já teria começado, é, para mim, há um mês atrás, mas é sempre que a gente tem que fazer um pós-jogo, né, o pessoal falando, calma, Cássia, calma, agora posso falar que o campeonato acabou, vocês ainda acham que não? Bom, o Flamengo ganhou do Grêmio, fez a parte dele, o Palmeiras não fez a parte dele. Gente, o Flamengo pode deixar de jogar hoje, falar, ó, vou, não vou jogar mais não, tá, daqui até o final do, 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 dos jogos, eu vou, não vou, não vou jogar mais nenhum jogo não, o Palmeiras não tem capacidade de ganhar os próximos jogos para ser campeão, porque é um time preguiçoso que abandonou, abandonou, não quer, não, abandonou, abandonou, não acha que não tem chance mais, mas isso faz tempo, né, faz tempo que o Palmeiras abandonou, então, para mim, o planejamento 2020 já tinha que ter começado há um mês atrás, amanhã, amanhã não, hoje mesmo já ligaria para, é, metade, metade, mais que metade de jogadores do Palmeiras falaria assim, ó, amanhã você não precisa vir no CT, você treinar não, viu, a partir de amanhã você pode arrumar suas coisinhas, você vem aqui só para assinar o contrato, o contrato não, só para assinar, né, a demissão de vocês e, ó, vaza, vai pagar um monte de multa? Vai, vai sim, vai sair um valor muito alto dos caixas do Palmeiras, mas alguém precisa bancar isso, né, alguém precisa ver que errou, eu, eu ainda admiro, gente, bom, eu ainda vou falar aqui para vocês que eu acho que o Davidson continua o ano que vem, tá, eu acho, gente, ó, eu não vou começar a pensar nisso agora porque eu não quero sofrer, mas me tenho nisso na cabeça que o Davidson continua ainda para o ano que vem, gente, se isso acontecer, adeus 2020, adeus. Bom, gente, é o que eu falei, para mim, eu mandaria mais que metade embora, para mim, o campeonato, é, já acabou, isso daí faz tempo, mas a gente sempre tem que fazer um pós-jogo aqui, né, falando com o pessoal, é, falando de um primeiro tempo, falando de um segundo tempo, é, a gente tem que analisar a partida, mas quando eu sou, quando eu critico o time do Palmeiras, então, gente, sério, eu sou obrigada a ler, a ler xingamentos aqui falando, calma, Cássia, nossa, você, você é torcedora modinha porque você não acredita no Palmeiras, modinha, eu estava lá passando raiva assistindo o jogo hoje aí, mesmo sabendo que o Palmeiras nem tem mais praticamente chance nenhuma, falei que eu não ia ficar estressada, mas é, por fim, eu acabei, a hora que acabou o jogo do Palmeiras, eu estava irritada sim, então, eu mandava já todo mundo, ó, picar a mula do Palmeiras, já começa a negociar jogador aí, que vai emprestar, já quero saber quem vai vir, quem vai vir para o ano que vem, e um, e um ponto para o Palmeiras, um ponto para o Palmeiras ganhar o ano que vem, o Palmeiras precisa de jogadores que tenham alma, que saibam o que é vestir a camisa do Palmeiras, que saibam, não adianta contratar jogador, né, que não sabem o que é vestir essa camisa, que andam dentro de campo, que tenham técnica, mas não utilizam, time preguiçoso, não adianta, então, tem que contratar jogadores que vão vestir a camisa, falar assim, ó, eu estou um dos maiores clubes do Brasil, e eu vou me doar, eu vou dar a minha vida, eu vou dar o meu sangue, o Palmeiras precisa buscar isso, porque nós temos jogadores tecnicamente bons, mas são jogadores, ó, que estão cagando, caga para mim, torcedor, caga para você aí, torcedor, você que estava hoje lá, né, assistindo o jogo, daí, do Bahia, do Palmeiras, bom, eu, se eu fosse você, torcedora, eu entraria lá no reclame aqui, pediria meu, eu acho que o máximo que você pode pedir aí, é o valor do ingresso de volta, né, por assistir um jogo do Palmeiras e ver a vergonha que o Palmeiras está se apresentando em campo, gente, enfim, era isso, eu acho que o vídeo até é o meu pós-jogo hoje, até ficou longo, mas eu estou cansada de falar de planejamento aqui, estou cansada de falar, para mim isso já começava já, ó, há tempo, o problema disso tudo é que nós temos uma diretoria omissa, né, nós temos um Maurício Gagliotti, um Alexandre Matos, então já até desanima, porque a hora que você vê a diretoria, você já não vê, é, você já não vê nada de bom para o ano que vem, então já começa o desânimo por aí, bom, torcedor, eu quero que vocês deixem o comentário de vocês aqui, o que vocês acharam dessa partida do Palmeiras, o que vocês acharam do que eu falei, se vocês concordam com o que eu falei, e basicamente é isso, até anotei algumas coisas aqui, mas nem adianta mais ficar analisando jogo por jogo, porque esse ano, para mim, o time da, o sub-20 do Palmeiras entrar em campo daqui até acabar o campeonato, já que os jogadores do Palmeiras quer folga, quer férias, dá férias para eles já, férias para nunca mais vestir a camisa do Palmeiras, é isso pessoal, até a próxima e avante palestra!